Urgente! Teori pode estar entre as vítimas da queda do avião. O ministro Teori Zavascki consta na lista de passageiros da aeronave que caíram em Paraty. Segundo Jota, o antagonista está determinado a afirmar se ele está entre as vítimas do acidente. Celso Danis, eram no Teori. Nota da aeronáutica, o avião caiu e estava chovendo no local. Já estava arrumando desculpas. Chuva, derruba o avião? Mataram mais um derrubando o avião. Após a Teori, tem que acabar com esse Ocrim. Mataram o Teori, Ocrim, os dos porcos políticos. Acabou com ele. Horror, horror! Força, força! Vamos defender a Lava Jato. Fernando Luiz Moraes, concordo com você. Também tenho a mesma linha do raciocínio. Vindo de uma mega operação como a Lava Jato, não há dúvidas que há muito suspeito por trás de muitas consequências e por crimes por trás do PT. Vinde Celso Daniel. Essa turma é uma quadrilha de bandidos. Sérgio Mouros, Sérgio Mouros que se cuide. Ruim com Teori, pode ser ele. Pior sem ele. Ruim com Teori, pior sem ele. Perdeu a oportunidade de ficar famoso. Agora será mais um falecido no assistente de avião na Bahia de Angra. Não só para a Lava Jato. Por meses, agora teme nomear novo relator e muita coincidência. Para comemorar ou lamentar. Já não sei mais. Ano de Celso, assistindo Celso da Danielização da Lava Jato. Imagina agora nomeando Lewandowski ou Toffoli como relator. O povo vai às ruas. Logo poderá mudar. Vamos Gilmar, Carmel Lúcio. Nada vai mudar. Acidentes acontecem. Ministro de Uri morto em acidente aéreo. Queima de arquivo. Atraso do compulsório das investigações do OCRIN. Antagonista acredita em coincidências porque o papagaio está repetindo Celso Daniel. Celso Daniel, corrigindo o meu comentário anterior do Lewandowski também deve ser investigado. E não Lewandowski, sorry. Levaram para fazer uma campainha para Celso Daniel. Não foi isso? A única pergunta que se faz. Que comboio? Pode prender o novo dedo preventivamente se não perdeu nada de importante no Brasil. Investiga em Jacques Wagner, mais o Toffoli e Zavascki, também Aragão, Furlano, Cunha, Temer e os comuns evidências declarados. Eu acho que já vi essa história antes. Será que tem alguma relação com o acidente que victimizou o Eduardo Campos? Vamos esperar. E com esse arremendo da mídia nós temos a mistura de retratos de sema-analfabetos, drogados e comunistas, psicopatos. Jamais saberemos realmente o que aconteceu. Aliás, a mídia é lixo, patética. Chegamos a ponto de poder explodir a bomba atômica no centro de São Paulo para matar milhões de alesados. E irão dizer que supostamente foi da extrema direita. Blá, 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 hippie no Brasil. Somente três sobreviventes para restar os nomes. Os restos nomes. Mataram o teori, mataram, mataram o nome do assassino. Se trata de um recado a todos os judiciários brasileiros. I deplore it. Não havia por que matar o teori. Ele estava sentado acima dos processos que estava todo mundo feliz. Poxa, comentarista, eu pensava que estivesse na mesma eficiência da justiça americana. Você deve estar enganado. Depende se Renan já teria sido julgado por esses dois processos ou não. Eita, pelo amor de Deus do céu. Mataram o teori, mataram. O Brasil vai explodir. Estranho na hora de homologar as relações da Obrebrecht. Se o Lula não for abatido no avião, ele dará na instância. Logo o suspeito teme a essa. Será a FHC em todas as golpistas. José Antônio. Lula ladrão. Não pode morrer. Tem que ficar preso. Trinta anos ao menos. Quando for. Solto. Com o câncer do furigo. Ai deplorável. Você é deplorável. Ré, ré, ré. Os bons e os esqueceram de avisar. Estavam na pilhas fracas. Estavam relacionados com matérias do Senado. Tudo armado. Antagonista teoria. Já que saindo dos extremos políticos estão ajuntando para eles. Para eles sei lá o que. Meu Deus.